Vamos estudar um pouco mais a palavra de Deus Evangelho de Lucas, capítulo 2 Abramos lá as nossas Bíblias A leitura dos versos 25 a 35 E peço que a igreja acompanhe a leitura Lucas 2, do 25 ao 35 Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão Homem este justo e piedoso Que esperava a consolação de Israel E o Espírito Santo estava sobre ele Revelara-lhe o Espírito Santo Que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor Movido pelo Espírito, foi ao templo E quando os pais trouxeram o menino Jesus Para fazerem com ele o que a lei lhe ordenava Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus Dizendo-lhe, agora Senhor Podes despedir em paz o teu servo Segundo a tua palavra Porque os meus olhos já viram a tua salvação A qual preparaste diante de todos os povos Luz para a revelação aos gentios E para a glória do teu povo de Israel E estavam o pai e a mãe do menino Admirados no que dele se dizia Simeão os abençoou E disse a Maria Mãe do menino Eis que este menino está destinado Tanto para a ruína Como para levantamento de muitos em Israel E para ser algo de contradição Também uma espada Traspassará a tua própria alma Para que se manifestem Nos pensamentos de muitos corações Meus irmãos O texto que nós temos Compõe o mesmo capítulo 2 Que registrou o nascimento do Senhor Jesus Lá em Belém Durante o recenseamento O mesmo capítulo 2 Que trouxe o couro de anjos Dando glórias a Deus nas alturas Porque Cristo O Salvador Havia nascido na cidade Davi O mesmo capítulo que traz A visita dos pastores Lá em Belém Lá junto a manjedoura Imediatamente ao nascimento Diferente dos magos Os pastores foram de pronto Até o Senhor Jesus nascido Passam-se poucos dias E diz o versículo 21 Completados oito dias Para ser circuncidado o menino Deram-lhe o nome de Jesus Como lhe chamaram o anjo Antes de ser concebido Isso é um cumprimento de lei O primogênito deveria ser remido Era preciso que algumas coisas fossem feitas O sinal da aliança A circuncisão E depois de cumprido o prazo De purificação da mãe Que no caso de ser um menino Seria 40 dias Ela deveria ir com seu esposo Até o templo Para oferecer sacrifício Em remissão do menino O nosso Redentor Segundo a lei Foi redimido Por duas combinhas Isto está conforme Os versículos 22 a 24 De um livro de Levite É neste contexto Que eles são encontrados Encontrados por Simeão Estavam no templo Decorridos 40 dias Do nascimento do Senhor Jesus E então Simeão E então Simeão vai até aquelas pessoas Vai até o casal Vai até o bebê E Simeão E Simeão E Simeão E Simeão meus caros Era um homem comum Você não escuta Falar de Simeão antes Não escutará falar de Simeão Depois desses eventos Aqui narrados Simeão era um homem Muito provavelmente Idoso Por causa da maneira Como fala Nos versículos 29 e 30 Muito provavelmente Idoso E que tinha Na sua vida De busca Do Senhor De fé Do Senhor De piedade Diante do Senhor Nada de especial Aos olhos do povo Era um Dentre outros Este aspecto Deve ser evidenciado Numa noite Como a de hoje Em que nós temos Algumas pessoas Com seus nomes Mencionados Mas lembrando Isaías 40 Que são como a erva O valor Que nós vamos encontrar Em Simeão É aquele que Deus Deu a ele Para cumprir A sua palavra E o seu plano Ele um crente Um redimido Mas um homem comum Um crente No meio do povo Nem havia sido notado Provavelmente Por outros Um homem comum Este homem comum Caros irmãos Tinha uma esperança Em seu plano A fé que ele carregava Não havia brotado Na calçada Da sua casa Não era alguma coisa Imediata Alguma coisa Que ele havia desenvolvido Ao longo da sua vida Que talvez fosse longa E isso porque Nascer A tão somente Com ele Ele inventou Um novo creme Não Ele era crente Na história Da revelação De Deus Uma esperança Antiga Uma esperança Que ele carregava Como diz o verso 25 Veja aí Homem Este justo E piedoso Que Esperava A consolação De Israel Sim Ele era um homem Entre outros homens No meio do povo Talvez Como disse antes Nem tenha sido percebido Mas Deus sabia Quem ele era Sabia quem ele era Porque havia concedido a ele As características Que ele portava Concedido a ele Que fosse justo Que fosse um homem Independente de Deus Por isso Piedoso E que tivesse Nas escrituras Na palavra Na palavra que Deus Havia dado Historicamente Como vimos Há pouco Em 1ª De Pedro Capítulo 1 Versos 10 a 12 Na história Anunciada pelos profetas A esperança Pela vida Do consolador De Israel Portanto ele era Um homem comum Sim Dentre o povo Mas diferente Dos demais Porque era um crente Do Deus verdadeiro Segundo as escrituras E isto deve fazer A igreja de Santo André Ser diferente Em relação A qualquer outro Povo do mundo inteiro Fazer você Ser diferente De qualquer outra pessoa Que seja incrédula No Senhor Jesus Você pode ser Olhado nas calçadas Nas ruas E não ser identificado Com o seu nome Ou com o que Está indo fazer Com o valor Que Deus te deu Mas você É um cristão Que tem esperança No Senhor Segundo as escrituras Então você Compõe um povo Ao lado De Simeão A sua esperança A sua esperança Também é antiga Você também vive Para a glória Do Senhor Pessoas comuns Tornadas pessoas Diferentes Para o anúncio Das boas novas Este homem Com essas características Experimentou algo Que pode ser chamado E alguns chamam De um pré-ventecostes No antigo testamento No antigo testamento O Espírito Santo Falava Por meio De pessoas Essas pessoas Receberiam Visões Em sonhos Eram os profetas Mas até Moisés Aconteceu Dos evangelhos Diga aí Se é comum Você ver Nas escrituras Alguém Na função De sacerdote E exercer O seu sacerdote Como fez Acarias E um anjo Abordar Dentro Do tempo Não Incomum Dizer que a sua oração Foi ouvida Dizer que ele devia Ir para casa Encontrar sua esposa Idosa Para que eles Então se unissem E gerassem João Filho de Zacarias Que seria o precursor Do Senhor Jesus Batista Excepcional Excepcional Que uma virgem Concedesse E ela dizendo Ao anjo Que lhe anunciara Excepcionalmente Eu não conheço Homem algum E ele então diz Não se preocupe com isso O ente santo Que você vai gerar Será posto em ti Será gerado em ti Pelo Espírito Santo Ele será chamado Filho do Altíssimo Isso é absolutamente Excepcional Isso não acontece Todos os dias Na verdade Isso aconteceu Uma vez Na história Excepcional Que anjos Apareçam nos céus Para pastores E cantem glórias A Deus Nas alturas Não há coral Que possa Fazer o mesmo Que aqueles anjos Fizeram É excepcional É fora do comum E aconteceu Excepcionalmente Que um homem Já idoso Justo Piedoso Confiante no Senhor Que seguia Sua palavra Tivesse da parte Do Senhor Esta bênção De receber Uma revelação Da parte de Deus Excepcionalmente Para que ele soubesse Que antes Que passasse Pela morte Ele conheceria O Messias Do Senhor Ele veria O Messias Extraordinário Com a esperança Com a esperança Na palavra Ele então Sabendo disso Pela palavra Do próprio Espírito Em seu coração Ele tinha Uma nova esperança A esperança De que durante Os seus dias Diferente de todos Os que o precederam Ele veria O Messias Guarde isso A esperança Que ele tinha Na palavra É de que ele Veria O Messias E é nessa esperança Irmãos Que acontecem As coisas Que estão aqui Descritas Que as palavras Que ele diz São anunciadas Ele então Na esperança Que o Senhor Lhe deu Começa a dizer Coisas Que não são Mais de esperança São de certeza Ele esperava Ver o Messias Ele esperava No Senhor E ele encontra O Messias Alguém poderia Pensar Aquele velhinho Era um velhinho Já esperosado Que cada criança Que aparecia Ele dizia Agora pode Senhor Me levar Porque tu já viu O Messias Isso seria Um completo Descaso Uma oposição Ao registro escritural As escrituras Nos mostram isto Para um homem comum Separado Do grupo Dos comuns Porque cria Em Deus Se comportando De um modo Especial E por ser especial Foi próprio Para aquela criança Jesus No colo De sua mãe Acompanhado Do seu Como se tinha Como se compreendia Pai José É assim então Que ele vai Dizer Algumas coisas Eu peço Que você acompanhe Por favor A leitura Dos versos 29 e 30 Que volta a fazer Agora Senhor Podes despedir Em paz O teu servo Segundo a tua palavra Porque os meus olhos Já viram A tua Salvação Ele tinha esperança Mas ela se tornou Em certeza Aquilo que ele esperava Que acontecesse Tomou forma Diante dos seus olhos Ele então podia dizer E sem temor Senhor Posso morrer É isso que ele quer dizer Podes despedir Em paz O teu servo Posso morrer Ele não diz Posso morrer Porque eu já fiz Tudo aquilo que eu queria Na vida Você já deve ter ouvido Isso alguma vez Não, não Posso morrer Depois que eu Casar Os mais velhos Dizem Posso morrer Depois que eu vi Os meus netos Crescerem Estas frases Que eu acabei de dizer Que são comuns Entre muitos cristãos São frases Que denunciam Certa incerteza Vou repetir Incerteza Porque aquele Que espera no Senhor Tem certeza A semelhança Dessa de Simeão A certeza De que O Senhor Nosso Deus Cumpriu A sua palavra Logo Podemos Seguir Tranquilos O nosso caminho Seja de vida Seja de morte Estava Estava dizendo Da certeza De Simeão E da incerteza De muitos Que se chamam Cristão E que devem Em um momento Como esse Ter exortado A sua alma Modificada A sua maneira De ver a vida O modo Como espera O Senhor Observa por favor Que se Simeão Esperava Na promessa De Deus De que viria O Messias Nós esperamos Na promessa De Deus De que voltará O Messias E essa esperança No coração De Simeão Foi comprovada Na sua história E a comprovação Na história De Simeão É a base Das nossas Certezas Porque a certeza De Simeão É a nossa Certeza Agora É porque Ele viu O Messias Isto é Porque se cumpriu Na história A promessa De Deus Que nós temos Em que crer Nós não cremos Apenas em promessas Também cremos Delas Mas nós temos No cumprimento Histórico Jesus Cristo Deus Encarnado Entre os homens Com tal Certeza Você tem Esperança Com tal Certeza Você poderia Dizer agora De te ver O Senhor Podes Despedir Em paz O teu servo Pode dizer isso Eu pergunto Mais a você Você que Anuncia Ser crente No Senhor Jesus Tem Pela fé Pela fé Condição de dizer Verso 30 Os meus olhos Já viram A tua salvação Você já viu A salvação Do Senhor Tem esperança No Redentor Que encarnou Dois mil anos Atrás Simeão Simeão Tinha Certeza Do presente Como está A sua certeza Meu irmão Ele tinha Mais certezas Ele tinha A certeza Do alcance Do ministério Daquele Que encarnava Olha por favor No texto Verso 31 E também O 32 Salvação 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 da parte De Deus 31 A qual preparaste Diante De Israel A qual preparaste Diante Dos meus olhos Apenas Não A qual preparaste Diante De todos Os povos Olha o alcance Anúncio Da salvação Para todos Os povos Anúncio Luz 32 Para a revelação Aos gentios E para a glória Do teu povo De Israel Irmãos O alcance É muito Grande Porque ele Não está Falando Neste texto Que está registrado Aqui Nada Relacionado Ao tempo Ele está Se referindo Apenas As pessoas O alcance É para as pessoas O evangelho Anunciado A todos Os povos A palavra Revelação Aí É aquela Que dá nome Ao último livro Da bíblia É apocalipse Revelação Apocalipse Aos gentios Os que aqui Tem origem judaica Estariam fora Desse grupo Nesse momento Os que tem origem Não judaica São gentios Talvez sejamos Todos nós Alcançados É um menino Que foi visto Por Simeão Conforme o anúncio De Deus Para o próprio Irmão Do passado Alcança Luz Para nós Glória Glória Para o povo De Israel Aqui eu preciso Gastar um minuto A mais Com você A palavra De Deus Nos diz Que o Senhor Separou Para si Um povo Essa separação Para si Um povo Tem um marco Histórico Registrado Desde o livro De Gênesis Capítulo 12 Separou Por meio De Abraão Depois Abraão Com este Firmou Aliança Aliança Que já havia Se anunciada Antes Noé Aliança Reafirmada Com Abraão Mas com um tom Mais forte Porque ele disse De ti Abraão Serão Benditas Todas as nações Por meio De você Abraão Todas as nações Não apenas Israel Mas ele Forma um povo A partir de Abraão Um povo Que vai ser Identificado Pelos próprios Descendentes Na carne De Abraão Como o povo De Deus Mas esta era a visão Daquelas pessoas Não a visão De Deus A visão de Deus Era formar um povo A partir de Abraão Como os filhos Da promessa E aquele povo Que olhava para si mesmo E entendia A si mesmo Como favorecido Por Deus Olhava para Deus E passava a escritura No cartório Este é o nosso Deus E não compreendiam Que Deus É o Senhor Do seu povo E que o povo De Deus Era o povo Segundo a promessa Feita Abraão Que incluía Como diz o livro De Hebreus É o autor Da reforma Ele vai dizer Que é a todas As nações E Paulo Compreendendo isso Registra Na epístola Aos Gálatas Que a bênção Que a bênção Do Senhor É para o Israel De Deus Quem é Israel? Israel Israel é todo aquele Que crê no Deus Verdadeiro Que tem esperança Nele Segundo as escrituras Que aguardou Antes da vinda De Cristo Que ele viesse Que crê nele Hoje Depois que veio A primeira vez E que aguarda Sua segunda vinda Este é o Israel De Deus Paulo entretanto Registra algo Peculiar A Israel Peculiar Por meio Daquele povo O Senhor Utilizando-se Daquele povo Anunciou A vinda Do seu filho E isto é muito especial No capítulo 3 De Romanos É dito Que tem de especial Os judeus Muito Porque por meio deles O Senhor Trouxe Os seus oráculos A sua palavra A sua profecia O que temos aqui então? Temos a menção A todos os que creram De todas as nações Incluído Israel Mas temos uma glória Para Israel Qual é a glória? O cumprimento Da profecia Esta é a glória Assim lemos No versículo 32 Luz para a revelação Aos gentios Para a glória Do teu povo De Israel Glória Por causa Por causa do cumprimento Do anúncio Da palavra Da palavra de Deus O alcance Para a salvação De todo aquilo Ele tinha Ele tinha mais uma certeza A certeza De que haveria dor Haveria dor E essa dor É anunciada Nos versos 33 E na primeira parte E na primeira parte Observa comigo Estavam o pai E a mãe do menino Admirados Do que dele Se dizia Simeão Falava coisas A respeito do menino Na presença de Deus Na presença Do próprio Senhor E ao falar isso José e Maria Ficavam abismados Ficavam estupefados O que quer dizer tudo isso? Maria já sabia Que havia concebido do Senhor Maria já sabia Pelo relato dos pastores Que anjos haviam Anunciado O nascimento Do seu filho Tudo Absolutamente Incomum Mas agora Mais uma coisa Incomum Acontecia A comprovação Mais uma De que ela era A mãe Da encarnação Do verbo E nisto Ela ficava Abismada Como ele pode Saber disso? Quem é este homem? Como pode falar Essas coisas? E diante Desta situação No coração De José E de Maria Ele Simeão Fala algo Que em nosso texto Aparece entre parênteses Também Uma espada Traspassará A tua Falando a Maria A tua Própria alma Do O significado Não é literal Não é uma espada Mesmo Que deveria Traspassar Maria Mas é um Sentimento de dor Uma dor Mortal Uma dor Terrível E que dor É mais Terrível Para uma mãe Do que A de ver O seu filho Precedê-la Na morte Esta é a dor Estava na dor Aqui Muitos ao redor Muitos ao redor Muitos ao redor Certeza Pois a respeito A respeito De Maria Diante Diante do Senhor Diante do Senhor Irmãos Nunca espere Que haja Pleno acordo Das pessoas Não espere por isso Sim Quanto a nós Redimidos Devemos caminhar Segundo as escrituras E elas São o nosso Acordo Em Cristo Mas mesmo Com elas Em nossas mãos Você é capaz De contar Quantas denominações Cristãs há Então agora Vá além Das denominações Cristãs E imagine O tamanho De desacordo Que há Por causa De Cristo Com os incrédulos Alvo De Contradição Pessoas Que o chamarão De mestre Pessoas Que dirão Que foi um Grande professor Pessoas Que questionarão Se ele de fato Existiu Pessoas Que vão crer Que ele é O Senhor Outras Que verão Que ele é O Salvador Pessoas Que perderão A noção Do que as escrituras Dizem E defenderão Suas próprias Perspectivas Pessoas Que dirão Que ele nada Tem a ver Com Deus E se perderão Pessoas Que verão Nele Como o redentor Segundo as escrituras E serão redimidas Algo De contradição Para que se Manifeste Nos pensamentos De muitos Corações Assim Irmãos Caminhando Para o final A esperança De Simeão Teve uma Concretização Histórica Que por causa Daquilo Que ele esperava Em Deus Segundo a palavra Pode ser identificada Pôde ser identificada Com plena certeza Certeza A certeza De Simeão Assim como a de outros Irmãos nossos Do passado Pela inspiração Do Espírito Santo Foi registrada Nas escrituras A nossa fé A nossa fé De fundamentação Histórica A certeza De Simeão É a nossa Certeza A esperança Dele O conduziu A certeza A certeza Dele É a nossa Certeza A nossa Certeza Nos conduz Para uma Nova esperança Esperamos Segundo a palavra Que o nosso Senhor Jesus Venha a segunda vez E cumpra Do jeitinho Que cumpriu A primeira Com fidelidade A sua segunda Vida Temos certeza Com Simeão Temos também Esperança Que os dias Do Natal Sejam Para você Uma síntese De todas Estas coisas Uma síntese Não de Como disse Semana passada Festividades Muitas vezes Úteis Vãs Para a certeza De que Deus Cumpre a sua palavra E da que maneira Que Ele cumpriu Até aqui Ele ainda Cumprirá Que nessa certeza Você viva Que nessa esperança Você aguarde Pela volta Do Senhor Que Deus te abençoe